A gente muda de assunto agora para falar da eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares, tá gente? As provas escritas para a formação do novo conselho tutelar de Três Lagoas acontecem neste domingo. Vamos acompanhar uma entrevista que eu fiz com a Cintia, dando detalhes aí a respeito desse processo. As provas acontecerão na escola Ramstept, né? Às oito, previsto o horário às oito da manhã, com a duração de quatro horas. Quantas pessoas se inscreveram? 51 pessoas. Na verdade, tivemos 56, mas aptos mesmo a realizar a prova são 51. E após a aplicação das provas, quais são os próximos procedimentos? Bom, no próximo dia 6 nós teremos uma prova de informática, né? Uma prova prática e no dia 20 a avaliação psicológica. Aí até o dia 30 de agosto serão confirmadas todas as pessoas aptas a irem para a eleição. Só vão para a eleição quem passar nessas provas? Sim. Aí a partir do dia 30 de agosto, que é quando sai no Diário Oficial da Suma Sul, né? Os aptos. Eles poderão fazer um período aí de campanha eleitoral de 30 dias. E aí sim ir para a eleição, que acontecerá dia 1º de outubro. Bom, e tem um número X de pessoas para ir para a eleição? Ou todos que passarem nessas provas, eles poderão participar do processo eleitoral? Todos que atingirem um corte mínimo de 50%, né? E passarem nas outras etapas estão aptos para ir para a eleição. Sem uma quantidade específica.